E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero trazer para vocês 10 exames de rotina que todos devem fazer. É muito importante sabermos os exames de rotina que precisamos fazer. Vocês veem várias pessoas tendo ataque cardíaco. Nós vimos vários jogadores que sofreram ataque cardíaco e tudo isso poderia ser evitado se as pessoas fizessem os exames de rotina. Você está trabalhando demais, fazendo muitas coisas, não tem tempo para nada. Pare uma semana e faça os seus exames de rotina. Os 10 exames que eu vou citar aqui é muito importante para que você tenha esse conhecimento e para que você possa solicitar o seu médico para solicitar esses exames. Lembrando que se você ir em um laboratório particular, você pode pedir para o laboratório fazer esses exames sem até mesmo necessitar de um pedido médico. Se você for no laboratório, se você pagar particular, nem precisa do pedido médico para alguns exames aqui. Então, fique comigo até o final, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e deixe o seu like, que esse like é muito importante para que mais pessoas possam ver os nossos vídeos. Então, eu vou agora para o primeiro exame. Nós vamos agora para o primeiro exame, muito importante aí. O primeiro exame é o hemograma completo. Nós sabemos que o hemograma é muito utilizado para poder vermos as células sanguíneas. Então, o que avalia o hemograma? Ele vai avaliar os componentes do sangue, incluindo globos vermelhos, brancos e plaquetas. Através do hemograma, consegue ver se tem algum indício de infecção, se tem anemia, alguma doença hematológica. É muito importante realizar o hemograma. O hemograma, quando ele vem nos níveis normais, significa o quê? Níveis de células dentro da faixa esperada. Então, no hemograma, só repetindo, consegue ver o quê? Problemas hematológicos, consegue ver se o paciente tem anemia ou não, e se o paciente está com algum quadro infeccioso, viral, bacteriano, alérgico também. Então, o hemograma é bastante importante, aquele hemograma completo. Outro exame é a glicemia em jejum. Nós temos uma grande parte da população hoje que é pré-diabética, infelizmente. Então, é muito importante você monitorar a sua glicemia. Eu já vi pessoas, pacientes da entrada no hospital, em cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética é um quadro bastante grave. E o paciente, ele não sabia que ele era diabético. Olha só. Então, a glicemia em jejum, ela vai medir os níveis de glicose no sangue em jejum. Então, o próprio nome já fala, é glicemia em jejum. Se ela estiver alta, vai sugerir diabetes ou resistência à insulina. Se o exame der alto, pode ser diabetes ou resistência à insulina. E se o exame for baixo, pode indicar hipoglicemia ou erro na coleta. A hipoglicemia pode ser porque o paciente não se alimentou, algum distúrbio ou erro na própria coleta. Lembrando, quando a glicemia dá alta no único exame, não serve para diagnóstico. É necessário realizar outro exame aí, porque conta muito o fator emocional, conta muito se a pessoa se alimentou ou não e as horas de jejum também, tá bom? Então, uma vez a glicemia alterada, não é parâmetro para dar diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes. É necessário realizar outros exames. Aí nós temos o colesterol total e frações. Para que serve o colesterol? E o colesterol nós sabemos que é bastante temido pela população. O colesterol é muito importante para prevenir doenças cardiovasculares. Um exemplo disso é o acidente vascular encefálico, que nós chamamos de AVC, e também o IAM, infarto agudo do miocárdio. São as principais doenças que, para manter um colesterol regulado, nós iremos prevenir. Então, o colesterol vai avaliar o colesterol total, LDL, que nós chamamos de colesterol ruim. Para decorar o colesterol LDL, que é o ruim, pensa assim, LDL, logo Deus leva. Aí vocês já sabem que esse é o colesterol ruim. E o colesterol bom, que é o HDL, HDL, hoje Deus livra. Então, LDL, logo Deus leva, é o colesterol ruim, e o HDL é o colesterol bom. Hoje, Deus livra. Então, se nós tivermos o aumento do colesterol, ele vai aumentar o risco das doenças cardiovasculares, como eu disse para vocês. E se nós tivermos o HDL baixo, vai ter menor proteção cardíaca. Por quê? Se o HDL é o colesterol bom, eu preciso ter ele em altas concentrações. Se o colesterol vir normal, nós vamos considerar que está nos níveis adequados. Nós temos também o triglicerídeos. Triglicerídeos. O que ele vai avaliar? Ele mede a quantidade de gordura no sangue. Isso é muito importante também. Você já percebeu que, às vezes, quando a gente coleta sangue de alguns pacientes, parece que o sangue vem viscoso, gorduroso, porque o triglicerídeo está alto. O alto, ele vai associar o risco de doenças cardiovasculares e também metabólicas. Por exemplo, paciente que tem gordura alta no sangue, ele pode ter gordura alta também no fígado. E o fígado, nós sabemos que ele é responsável pelo metabolismo. Normal, valores dentro da faixa saudável, tá bom? Aí, nós vamos agora para a creatinina. A creatinina, nós sabemos que ela é muito utilizada para poder avaliar a função renal do paciente. E através da creatinina, que vai saber se o paciente está em insuficiência renal ou não. Então, a creatinina avalia a função renal. Alto, pode indicar insuficiência renal. E baixo, pode não ter significado clínico importante, mas deve ser avaliado. E lembrando, gente, que junto com a creatinina, normalmente, o médico, ele pede mais uma enzima. Ele pede a ureia, ele pede a creatinina. A ureia alta também, ela pode indicar insuficiência renal. E quando a ureia está muito alta, o paciente faz uremia. Ele pode ter sangramentos e pode apresentar rebaixamento do nível de consciência, tá bom? Outro exame, o TSH, que é o hormônio tiroi-estimulante. Quase que eu engasguei aqui, né? O TSH, gente, ele é muito importante para saber como está a função da tireoide. Ele vai medir a função da tireoide, tá? Então, mede a função da tireoide regulada pela hipófise. Alto, sugere hipotiroidismo, que é a tireoide lenta. E baixo, sugere hipertiroidismo, que é a tireoide hiperativa. Lembrando que é muito importante ter esses hormônios regulados. Nós temos pacientes que engordam demais, outros pacientes que emagrecem muito. E mexe muito no humor também do paciente quando está com a tireoide desregulada, que a gente fala, tá bom? Então, é muito importante o exame do TSH. Aí nós temos o eletrocardiograma, que a sigla é ECG. O eletrocardiograma, ele vai avaliar o quê? Atividade elétrica do coração. No eletrocardiograma, naqueles traçadinhos, ele vai avaliar atividade elétrica do coração. Ele vai detectar arritmias, ele pode detectar infarto agudo do meu cargo e várias outras complicações. No eletro, nós conseguimos identificar até distúrbios hidroeletrolíticos. Por exemplo, se o paciente está com potássio alto ou baixo, nós conseguimos identificar pela onda do eletro. Alterado, pode indicar arritmias, isquemias, outros problemas cardíacos. E normal, ritmo cardíaco dentro dos parâmetros. Nós temos agora a urina tipo 1. Na urina tipo 1, vai avaliar as características físicas, químicas e microscópicas da urina. Alterado, pode indicar infecções urinárias, doenças renais ou desidratação. Normal, sem alterações nos parâmetros. Então, a urina também é bastante importante, principalmente em pacientes idosos, nas mulheres. Pacientes idosos e mulheres costumam fazer infecções urinárias de repetição. Então, é muito importante. Por que nas mulheres tem muita infecção urinária? Pelo simples fato da uretra da mulher ser mais curta do que a uretra do homem. Então, a uretra acaba sendo mais curta e, com isso, acaba sendo uma porta mais curta para a entrada dos micro-organismos. Agora, nós estamos chegando no finalzinho aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O ácido úrico. O ácido úrico mede o nível de ácido úrico no sangue. É indicado para diagnosticar gota e outros problemas renais. Alto, pode indicar gota ou risco de cálculos renais. E, normal, vai estar um nível saudável de ácido úrico. E nós temos a vitamina D. A gente brinca muito com o paciente tomar sol para produzir vitamina D. A vitamina D vai avaliar os níveis de vitamina D importantes para a saúde óssea e imunológica. A vitamina D serve para melhorar o nosso sistema imunológico e também os nossos ossos. Baixo, deficiência pode levar a problemas ósseos e imunológicos. E, normal, níveis adequados para a saúde. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui abaixo dos comentários desse vídeo que, com toda certeza, eu vou te responder. E, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas terem acesso à informação. E eu quero dizer para vocês que é da enfermagem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um curso que vai te ajudar muito. Se você está com dificuldade no preparo e na administração de medicamento. Se você está com muitas dúvidas. Se você treme demais para preparar um medicamento. Se você tem dúvidas sobre as vias de aplicação. Esse curso vai te ajudar demais, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. Grande abraço aí para você do Infameiro Fabiano. E até o próximo vídeo.